E aí Que Deus te abençoe Apoio Prevete! Eu sou Boris E hoje eu estar aqui para ensinar russo para português Eu hoje ter aqui a minha vodka Que leio-se que não é água É vodka. Eu digo que isto é vodka Russo ter razão. Eu viro este jogo no canal do Tud3Tradigames Fug-game Teddy E eu estar ensinando russo hoje para português, porque português é burro. Eu ser este. Eu ser este aqui. Alguma vez vocês quererem saber como se dizer cama em russo? Que que é meu? Cravote. Cravote, eu disse isso. Como se dizer armário em russo? Gartirope. Gartirope. Eu disse, eu disse primeiro que ela, tu cala-te, rapariga. No YouTube. Computer. Não, YouTube. Computer. YouTube. Computer. Eu ter que beber vodka para lutar? Eu beber vodka então? Vodka bebida. Eu estar com muita sede e com muito calor, porque este casaco fazer calor. Mas eu não queria saber como se chama isto. Sredo de la stir-que. Exatamente. Para a próxima já sabe. Como se chama isto? Carzina de la bilha. Carzina de la bilha. Eu não consigo fazer isto, pera. Fuck. Não, eu já venho. Tava um calor dentro daquele casaco do caralho, vocês, meu. E estamos no inverno, quase. É, se vocês não perceberam o que eu quis dizer, rapa. Se vocês não conseguiram perceber o que eu quis dizer, rapa. O que é que este jogo, onde quer que cliquemos, ele vai nos dizer o que é que chama. Como é que se chama uma parede? Stená. Stená. Agora vai bater com a cabeça na Stená. Placate. Placate. As cenas são parecidas, meu. Placate é placar. Mas placar, cá em, é uma cena boeda grande que fica na rua. Calendário. Calendário? Oi, eu quero ir ao calendário aqui. Eu tenho que controlar as cenas com o rato ainda por cima, meu. Como dizer guitarra? Guitarra. Ah, eles dizem exatamente igual a nós, mas sem dois R's, basicamente. É guitarra. Palmas para a Rússia. E como se diz televisão? Televisão. Televisor. Ai, eu pensava que ela é... Como se diz mesa? Sablete. Stol. Estava muito longe. Como é que se diz sofá? Divã. E almofada? Almofaradreski. Padusca. Padusca. Amo dá cá que eu vou botar uma palmada nessa padusca. Amo dá cá. E um cacto? Cactus. Eu estar aqui agora, né, cozinha? Como dizer faca? Nós. 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 Não. O plano da nós é faquear-nos todos. Por isso é que eles nos querem em casa dele. Não, pera. Por isso é que eles querem estar em nossa casa. Para nos faquear. Oh. Nós. 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 What? What the fuck? Como se diz ir queijo? Ser. Ser. E como é que se diz polo de papel cozinha? Bumagem é palatiença. Bumagem é palatia e ananás. Ananás. Ah! Eles dizem como nós. E como é que eles dizem laranja? Apilsin. Apilsin. Apilsin! Desde quando é que há apilsin? E maçã? Yablaca. Banane. Banane? Por que é que não adicionaram uma vogal no fim, meu? Não, vamos ser diferentes. Tipo, vamos ser diferentes e não vamos adicionar um A em banana. Nós somos a Rússia. Bitch. Aposto que pão é tipo... Panetsky. Glep. Estava perto. E torradeira. Oh, torradeira! Quem me segue no Twitter sabe. Mas quem não me segue não sabe. Cada vez que alguém diz a palavra torradeira, eu cago-me a rir. Não sei porquê. Vamos lá ver como é que eles dizem torradeira. Toaster. What? Como é que eu fiz isto, meu? Butcherbrot. Butcherbrot. Eu queria Butcherbut. 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 Isto é um queque. Quex. Quex. Panela. Panela! Lapatka. Não é nada, é panela. Panela. Paneletsky. Ai, não. Isto é Lapatka. Panela é... Skavarada. Skavarada. Então, peraí. Como é que se diz paneleiro? Panela é Skavarada. Paneleiro é Skavarada. Deiro. Não, isto sou mal. What? Colher. Lusca. Lusca. Blender. Blender. Eles aproveitam cenas dos ingleses, meu. Porquê que não aproveitam cenas dos portugueses? Mikravalnové a pietsch. Que é grande a palavra. Nós dizemos... Mikravalnové na fenêna pietsch. Imaginam o que é. Eles queriam dizer... Que era que é ser o Lladílic no Mikravalnové a pietsch. Ela subia. Skav. 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 Cortina. Storre. Storre. E o varão? Storre. Não, isto não é um Storre. Isto é uma cortina, não é Storre. Storre. Cortina. Storre. Olha, pronto. Sandalhe. Sandalhas. Afinal, elas têm cenas parecidas às nossas. O que é? Isto é a minha casa? Ah, está aqui uma porta. Oh, estou na casa do banho. Como é que se diz sanita? Unitas. Unitas. Vela. Switcha. Para a próxima vez que vocês quiserem dizer assim, discretamente, alguém que está a fazer de velinha, vocês dizem... Switcha. Que estás a fazer de switch, vai. E as pessoas ficam... What? Mas a outra pessoa vai entender. Quadro. Cortina. Cortina? Pera. Pera. Não. Tu... A cortina te chamas Storre. E é um quadro que te chamas cortina. Posso abrir isto? Oh, olá. Shamponho. Shamponho. Não podiam dizer shampoo. Tem sempre aquelas... Oh, chnyevskia. Cote. Cote. Isto é um gato. Já sei como é que se diz gato. É gote. Eu ser um gote. Oh, porquê que ele tem aqui lencinhos ao pé do computador? Porquê que ele tem aqui lencinhos ao pé do computador? Andas a ver porno. Fotografia. Fotografia. Anda cá que eu vou vestir a mafete. O que é isto? Nintendo! Igravaya prestavska. E cereais? Relopia? Relopia. Relopia... Caraca, eles puxaram o catarro a dizer as palavras... Oh, caraca. Eu posso abrir as cenas? Como é que se diz tomate? Vou ataptar esses gavais, minha. Que tu até vais ganhar. Olha como é que eles escrevem maionese, meu. Manoetris. Eles até brincam com os números na língua deles, meu. E acho que vou chamar outra vez o Boris, para ver se ele sabe dizer algumas coisas. Espera aí que eu já voltei. Espera aí, comecei a fazer a voz dele antes dele... What? Previ-te outra vez, eu estar a beber um bocadinho de vodka quando o Ant me chatear. Olha lá o Boris, tu ter que acabar o vídeo, porque se vocês terem gostado do vídeo e duem-se de ter aprendido russo hoje, não esquecer de dar o like. Lioc, 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 Lioc. Mais uma coisa, isto chama-se Youtube. Computer, Youtube, Computer, Youtube, Computer, Youtube. Já sabem, se gostar do vídeo, comentar também e deixar o like para o Ant ficar feliz. E o Boris também faz um sorriso, que ele não costuma sorrir muito. Ele mais fã de beber vodka. Vodka é bem... Caraca, deixei cair a tampa, meu. Blu, 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 bl Bluu! UUUUUUUUUU